Hoje você deixou meu quarto vazio Sem dizer nada que fico a meditar Enquanto eu sufoco a dor da sua ausência Com seus amigos você sai a gargalhar O seu caminho deve estar cheio de flores Pois em seus olhos vejo o brilho do prazer Mas eu espero nem que eu tenha que chorar Este tempo há de passar e a triste fase de vencer Siga o seu caminho Sorria à vontade Eu fico aqui sozinho Curtindo a saudade Mas quando o futuro Mostra-lhe a realidade Só se irá ficar Você irá chorar Na infelicidade Quanta saudade Eu sinto ao ver aquelas fotos O amor de tantos anos Por constantes desenganos Destruiu e não volta mais Siga o seu caminho Siga o seu caminho Siga o seu caminho Siga o seu caminho Sorria à vontade Eu fico aqui sozinho Curtindo a saudade Curtindo a saudade Mas quando o futuro Mostra-lhe a realidade Solzinha irá ficar Você irá chorar Na infelicidade Curtindo a saudade 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 Agir Obrigado.